Pessoal, beleza? Olha só, hoje eu vou estar tentando fazer aqui tipo um ar-condicionado, vi que o pessoal aí está fazendo de alguns modelos, e eu até acabei de comprar ali, né, essa caixa de isopor, certo? E vou estar destinando ela a essa experiência, ok? Então a caixa de isopor 17 litros, pode até ter uma alça aqui, interessante. Essa é aquela alça que coloca, né, nela dos lados, vou colocar isso aqui. Eu ia tentar usar a caixinha de leite, cortar a caixinha de leite aqui, né, aqui, colocar no ventilador normal, de um lado, essa parte, do outro lado, essa outra parte. Entrou o ar quente e saiu o ar frio, com a ajuda da mangueira, né, pra cortar um pedaço dessa mangueira ia fazer. Mas, pensando bem, eu vou fazer diferente, né? Comprei ali esse ventiladorzinho, né, ele é bem forte. Gente, eu estava procurando aqui fora, e achei, eu queria um cano de 100, mas como eu não tinha um cano de 100, eu ia serra esse cano, esse cano é um cano de 50, pra fazer dois ou três bocal, né, pra poder estar saindo aí o ar frio, né? Só que aí eu achei isso daqui, eu tendo até que lavar esse negócio. Olha, mas pode usar aí cano, né? Isso aqui vai servir pra poder sair o ar frio. Então, isso aqui dá até pra enroscar lá na caixa de isopor. Vai ficar mais fácil pra mim poder estar fazendo o processo, né? Isso aqui vai ajudar muito a refrigerar o quarto, né, também o cachorro mesmo. Ter um local também mais frio, porque eu dormo do lado da minha cama. Aí eu vou estar limpando isso daqui, que tá com um pouquinho de terra, poeira. Eu não sei direito o que que é isso. Que peça é essa, gente? Se você não tem essa peça em casa, pode usar, pode usar cano, beleza? Pode usar o cano mesmo, cano de 50, né, daria certo. Deixa eu ter água, deixa eu ter água. Dá uma lavadinha aqui, tirar a poeira. E Blanca tá aqui, os dois, você sabe, né, que não podem... É, Blanca... Ué, Blanca, você machucou a patinha? Ei, Blanca, machucou a patinha? Ei, você machucou a patinha, bebê? Oxe, nossa, gente. Coisa fofa. Coisa fofa. Sentiu cheio de barão, né? Sentiu cheio de barão, né? Você sentiu cheio de barão, né? Mas você não pode ir lá não, nega. Vamos continuar com o que eu tava falando. Opa. Opa, opa. Fica aí. Tadinho, olha aqui que se entra a briga. Vai pra lá, barão. Vai pra lá, Branca. Fica aí, fica aí. Não. Não. Fica. Fica. Pronto. Vou trancar aqui. Ei, barãozinho. Fica ligeiro aquela moça ali. Beleza, as duas pecinhas tá aqui, ó. Mas você já tá entendendo aí como vai ser o projetinho, né? Vambora ali que a gente vai tá fazendo isso agora. Bora fazer aqui em cima? Aqui em cima mesmo? Bora fazer aqui em cima o processo. Então, vou tá usando aqui essa caixa de isopor, com tampa, certo? Se você for usar aí uma caixa de isopor velha que não tem tampa, dá um jeitinho pra improvisar alguma outra coisa pra ver dança. Comprei ali esse ventilador pequeno, né? Que é esse daqui, certo? Pra poder tá adaptando. Poderia colocar um ventilador grande? Sim, até que eu poderia. Mas eu preferia esse pequeno, vocês vão entender o porquê. E o ruim é que esse cabo que vem do ventiladorzinho é muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Então, tem que ter um cabo maior. Eu até tenho outro ali, eu vou testar daqui a pouquinho. Mas o cabo original que vem é esse. Pequeno, certo? Então, o que a gente vai tá fazendo aqui? Minha ideia, tá vendo que eu não fiz isso aqui ainda, né? Eu poderia tá usando a mangueira, né? Colocar uma mangueira enfiada aqui, pegar uma garrafa, cortar e colocar por um ventilador grande. Que ia funcionar tão bem bacana. Mas ia ficar ruim pra ficar transportando coisa com mangueira, esse tipo de coisa, né? Então, bora tentar fazer uma coisa mais compacta. Então, eu vou tá usando aqui a caixa. Vou tá usando aqui também esses dois, essas duas peças aqui. Quem sabe o nome dessas peças, comenta aí. Pelo visto, creio, acredito que isso aqui eu acho que era de tanque, né? Isso aqui eu acho que era de tanque. O que que era? Aí vem aqui a mangueira e tal. Eu acho que era de tanque ou era de pia. Eu acho que essa peça fazia funções do tipo de ser instalado em pia ou tanque. Algo assim. Mas caso não tenha essas peças, é só tá colocando um cano, dependendo da caixa, né? Um cano de 100, um cano de 50, dois de 40, beleza? É só vai sair o ar mesmo. Esse aqui eu achei interessante que ele tem uma rosca, entendeu? Então, fica mais fácil de eu colocar aqui e apertar com calma pra não quebrar a caixa. E colocar esses dois, beleza? Então, primeiro eu vou tá colocando eles, ok? E depois eu vou tá adaptando esse ventilador. Ou primeiro eu coloco o ventilador. O que que vocês acham? Vou colocar primeiro o ventilador? Acho que eu vou colocar primeiro assim. Porque esse aqui é mais tranquilo de colocar. Não é tão fácil, tanto fez. Um lado ou um, beleza? Eu vou tá colocando aqui, mais ou menos. Aí eu vou pressionar aos poucos até ir cortando a caixa. Com calma. Tem a mão dentro assim, ó. Pra tirar um pouco a pressão. A fita tá aqui. Ó. Aí eu vou empurrando na manha. Ela é furando a caixa aos poucos. Aí aqui eu já posso enroscar. O ruim é que na hora que coloca, essa tampinha fica dentro desse buraquinho aqui, ó. Aí você pode empurrar com a faca mesmo, tá bom? Aí já liberou. Olha lá como é que fica lá dentro. Certo? Vai ficar dessa forma aqui. E da mesma forma a gente vai colocar o osso também aqui do lado. Eu poderia pegar o ventilador, marcar aqui o tamanho certo e cortar a caixa e colocar. Certo? Então ele ia ficar embutido aqui dentro. Ia ficar top, não ia? Só que no meu ver, como isso aqui é isopor, uma hora ou outra, sem querer que eu empurrasse aqui, ó. Ele ia cair lá dentro. Ufa, né? Colocar um cabo, por exemplo. Eu vou conectar o cabo. Porque eu vou empurrar o cabo, se eu não abrir aqui e ficar segurando ele. Então, na hora que empurrar, ele pode acabar, né, caindo lá dentro. Então, eu vou fazer o quê? O buraco que for. Então, para não acontecer isso, dele ficar caindo lá dentro, eu vou fazer o buraco um pouco menor. Ok? Um pouco menor aqui. Vamos ver o tamanho. E agora, para marcar aqui certo, como é que eu vou fazer? Vou colocar a coleção aqui, ó. E vou ter que colocar o tamanho menor. Porém, a caneta, ela não passa na borda. Você joga a caneta um pouco para dentro. Entendeu? Você não vai cortar a borda. É aí que eu vou mostrar para vocês. Vocês não entenderam, né? Tá certo? Tá. É isso mesmo. Isso que eu marquei. Certo? Tá aqui. Porém, olha o tamanho que é. É maior, tá vendo? Então, na hora que eu coloquei a caneta, eu não marquei assim. Eu marquei assim. Ok? Para comer, né? Só a parte de dentro aqui. Aí, na hora que eu coloquei, colocar aqui, vai encaixar bonito, né? Mas se uma hora eu empurrar, ele vai cair lá dentro. Então, eu prefiro que ele entre só essa pontinha e o restante eu vou fixar com fita. Pera aí. Vamos fixar com fita não, né? Acho que tem uma coisa melhor. Olha aqui a fita. Já tem a fita, menino. Então, eu posso usar ele aqui, certo? Pegar a própria fita e diminuir. Mas, para a fita ficar justa, o que é que acontece? Eu posso pegar essa fita, abaixar ela um pouco e dar um nó aqui, ó. Vamos embora, pera aí. Tá vendo? Deixa eu só medir direito aqui para não fazer cagada. Que foi R$26,00 e foi R$27,00 mais ou menos. Dá de barra. Vamos pegar aqui, ó. Vamos cortar. Vamos cortar, menino. Cortar bem na manha. Não vou forçar não para não correr o bicho quebrar nada. Vai ficar perfeitinho. Prontinho. Prontinho. A boca está aqui. Eu vou jogar esse restante fora aqui. Pera aí. Cássaro, um aspirador de pôr ali já veio. Então, olha só como fica mais compacto. Fica com essas entradinhas aqui. Fica sendo dois olhos, né? E do outro lado vai ficar esse bocal aqui, né? Olha só que engraçado. Tirar aqui. Eu vou desmontar essa... Eu não quero isso aqui, ó. Esse pezinho. Eu não quero ele. Eu quero só o ventilador. Tá quente demais, menino? Você tá doido? Se a gente não fazer um trenzinho... Ó, desencaixei. Beleza? A gente vai usar só isso aqui, ó. Aí que tá. Ó como vai ficar top. Fica bonitinho demais. Vou colocar bem aqui. Agora vamos ver se a fita vai dar tamanho. Se não der, a gente usa mesmo a outra ali. Porque não pode ter muita pressão. Se tiver muita pressão, eu desisto. Porque se tiver muita pressão aqui, estraga. Ó, tem muita pressão. Então eu não vou nem inventar colocar. Vou nem inventar. Então aqui eu vou subir pra cima. Porque eu subi pra estrangeira. Vou colocar aqui. E agora... Vambora adaptar isso daqui, ó. Muito top. O bom se tivesse... Se tivesse cola quente, rapaz. Ou... Tipo, se tivesse cola quente, era só passar aqui, ó. A cola quente. Ia ficar top. Eu não tenho a cola quente. Ó. A cola quente ficaria perfeita. O que vocês acham? Que a cola quente ia segurar no isopor? Cola quente e isopor? Será que não ia derreter o isopor, não? Eu nunca mexi cola quente com isopor, não, viu, gente? Talvez você tá até achando... Ah, mas não sabe fazer nada. Não sei mesmo. Nunca coloquei cola quente em isopor, não. Vambora lá. Vamos passar a fita. Vou passar no mesmo lugar em cima. Porque não pode fechar tudo, não. Eu tô passando aqui. É bem na onda que já tem o plástico. Ali já tem o plástico. Então não vai dar diferença nenhuma passar isso aqui. Quer dizer, dá uma diferencinha mesmo. Ok. O bichinho já tá pronto. E o seguinte, por incrível que pareça, já tá pronto. Só isso. Sabe por que que tá pronto? Porque... Olha que coisa que tá faltando é o jeito, né? Então, olha só como ficou. O isopor, nessa definição, o isoporzinho com a alça. Dessa forma, dá pra levar pra qualquer lugar. Certo? Isso aqui dá até pra ajustar um pouco mais. Pra ficar... E o negócio ficou centralizadinho, né? Olha só como ficou. Dessa forma, ok? E por que que já tá pronto? Porque a diferença... É que esse ventiladorzinho aqui, ele é a bateria. Então, se apertar aqui, ó. Aí. Já funciona. Ó. Já tá saindo ar. Olha só. Já tá saindo arzinho aqui, ó. Ó. Então, o que que acontece? Aqui dentro, ele vai tá... Ó. Tem a velocidade 1, velocidade 2. Agora ficou bem melhor. E velocidade 3. É creme! Aí, já tá na velocidade 3 aqui, ó. Ó. Muito bacana. Então, o que que acontece aqui? Ele tá soprando o ar que tá aqui dentro. No bateria. Não precisa ligar ele apenas na bateria. Dá pra ligar ele na luz também, entendeu? Aqui, ó. Só que o cabo é pequenininho. Tem outro cabo maior aqui, ó. Tem esse, que é bem maior. Aí é só ligar esse outro, que é bem maior. Ok? Liga o carregador de celular, normal. Aí ele vai ficar... Aí é o seguinte, gente. Nosso ar-condicionado, casa, ele tá pronto. Porém, eu vou dar pra vocês aqui algumas ideias que podem melhorar mais. Caso você não tenha um ventiladorzinho desse, ou não sabe onde que vende, né? Ou não quer comprar. Dá uma olhada aí na sua casa pra ver se tem cooler de computador, né? Coloca aqui, por exemplo, 3 cooler aqui. Já vai ajudar bastante, que vai refrigerar aqui e o ar frio vai sair na frente. Se você tem outro ventilador que ele é maior um pouco, em vez de colocar aqui, que esse isopor 17 litros, talvez você tenha um isopor maior, né? Você pode, em vez de colocar desse lado, você põe desse lado aqui, que ele é maior, entendeu? Então, dá pra colocar desse lado aqui e coloca as saídas de ar aqui. Então, coloca o ventilador aqui e as saídas de ar aqui. Da mesma forma que eu fiz isso aqui, ó. O ventiladorzinho aqui e a saída de ar aqui, né? Olha só que simples, que prático. Agora é só colocar o gelo, ligar na tomada e tá pronto. Mas tem mais uma coisa. Dizem que pra fazer gelo caseiro, tem como fazer usando água e sal. Então, eu vou estar preparando ali a água. Agora eu vou levar lá pra baixo pra gente terminar o processo. Primeiro a gente fez aí o ar-condicionado caseiro, né? O barão aqui vai adorar quando tiver pronto. Tem até o climatizador ali, mas o climatizador tá meio doido. Vou deixar o bichinho aqui. Deixa ele quietinho aí. Daqui a pouquinho a gente coloca ele pra funcionar. Né? Né? Na onda, né? Então, eu vou fazer ali agora o gelo. Vamos ver se vai dar certo esse negócio do gelo aqui. Aí, nesse caso, eu vou estar usando essa vasilha aqui com água. E a gente vai estar colocando sal. Que tanto? Vou colocar um tanto. Pronto. Desse tanto aí de água. Beleza? Quebrar aqui salzinho. Aí eu vou estar colocando na geladeira. E quando tiver pronto, a gente vai colocar no isopor. Né? No nosso ar-condicionado caseiro. E vou estar mostrando vocês funcionando. Então, pessoal. É o seguinte. Como vocês viram, né? Eu fiz isso aqui. Só que já tá de noite. É... Ficou dessa forma. Aqui atrás é o outro cabinho. Que o original que vem é bem curto. Né? E aqui tem um carregador normal do celular. Essa outra entrada aqui é a que eu uso pra carregar meu celular. Né? Então, eu vou estar ligando aqui. Beleza? E a gente vai estar abrindo. Só que tem o seguinte. Não sei se congelou bastante, entendeu? Vamos ver. Ó. Tá mais ou menos. Aqui não deu tempo ainda. De congelar sempre sem. Ó. Congelou mais ou menos. Só que vocês viram que eu tenho sal nesse negócio aqui. Dizem que desse jeito vira gelo seco. Eu duvido um pouco. Só que como... É... Lá embaixo não tem buraco. Então, não tem problema se não tiver bom o suficiente e derramar. Não tem problema algum. Beleza? Então, eu vou estar virando aqui. Eu acho que esse trem vai desmontar tudo. Ó. 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 Já tá derramando. Iiii... Não congelou o suficiente. Beleza? Uh, retada. Mas tá bem gelado. Viu, gente? Ó. Uh, retada. Ó. Ó. Tá bem gelado. Uh, retada. Chegou a doer a mão. Parece que quando coloca o sal, realmente, fica bem... Bem mais gelado mesmo. Aí, o seguinte... Deixa eu falar com vocês aqui. É... Vai sair aqui na frente o ar. Ok? E vai funcionar dessa forma aqui, ó. Coloca na tomada normal. E aqui atrás tem um botãozinho. Aqui, aperta. Já ligou. Ui, que não desiúdo. Já tá saindo o ar. Por incrível que pareça. E ele... Esse ventiladorzinho tem três velocidades. Essa é a velocidade máxima. Ah. Aí sim, men. Show de bola. O ar frio tá saindo aqui, ó. Aí, o que que é bacana disso daqui? O bacana é que se você, por exemplo, tem um carro, né? E o carro não tem ar-condicionado. Você coloca o ventilador pra carregar, né? E simplesmente pode pegar ele e transportar. Ou seja, você tem aí um ar-condicionado portátil na sua casa. Né? Colocar aqui perto de barão. Barão, vem cá. Aê, negão. Olha lá, barão. Sentindo. Sentindo o arzinho frio. Gostou, negão? A cara de safado. E aí, o calor tá tanto que o cachorro fica ofegante, tá vendo? Aí, como tá saindo o arzinho frio ali. Aí, ele tá um pouco curioso, né? Não é bom, né, varão? Olha. Que nossa senhora. Seguiu demais, nega? Deita lá, abos. Então, gente, é o seguinte. Cada vez mais gelo colocar, melhor é. Beleza? Então, isso daí vai tá ajudando muito mesmo nesse calor. E dessa forma, como ficou fácil, você pode colocar assim na cadeira, próximo da cama, né? Ó, ó. De boa. Ventinha, ó. Geladinho, né? Então, dá pra você transportar de boa aí o ar-condicionado dessa forma pra qualquer lugar. Beleza? E aí, igual eu tô falando, ainda mais quem tem ar-condicionado, dá pra colocar e fica show. Mas o bacana mesmo, o bom é isso aqui, ó. Fecha a janela. Fecha a janela. Vem aqui, fecha a porta. Fecha tudo. Fecha tudo. Deixa tudo fechadinho. Liga ele. Taca gelo, gente. Eu coloquei pouco gelo. Tá vendo aqui? Tem pouco gelo. Ó lá. Não tem muito gelo, não. Tem pouco. E já tá frio. Tá frio. Ó. Tá muito frio. E eu não sei o porquê. Talvez é por causa do sal. Mas o gelo, se eu enfiar... Eu não sei se é por causa do gelo, mas eu notei que esse gelo, quando eu pego nele, a mão dói mais. Entendeu? Dói mais. Opa. E observação. Abrindo essa tampa, abrindo a tampa aqui, desse jeito, eu tô sentindo que... Vixi, Maria. Fez mais efeito, viu, gente? O retado. Fez muito mais efeito. O vento que tá soprando aqui dentro, tá circulando aqui, tá jogando pra cima. E muito, viu? Tá jogando pra cima e muito. Muito mesmo. Então, qualquer coisa, dependendo se abrir um outro buraco aqui em cima, aqui em cima aqui, ó, e tacar gelo, até no nível que não chega aqui, ó, no ventilador vinho, mais ou menos aqui de gelo, ó, o efeito vai ser bem top. Beleza? Mas dentro do quarto todo fechado, eu notei que se deixar aberto assim, ó, um eita... Sai bastante... Ó, sai bastante ar frio. Ok? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode estar usando aí esse ar-condicionado caseiro e portátil em qualquer lugar que você quiser. Beleza? E se você tiver aí um motor, um ventilador mais potente, é só tá colocando. Cada vez mais potência, mais... Cada vez mais potência, mais ar frio vai sair aqui. Ok? Como vocês podem ver ali, ó, o cachorro tá ali deitado, barão de boa. Vou colocar próximo a ele, vai sentir o ventinho. Tá frio, né, barão? O correu tá frio demais. Ó lá. A carinha. Não é bom, moço, pra refrescar? Aí, como tá soprando o ar frio ali, aí ele tá estranhando um pouquinho. O quarto mesmo, eu já notei que já... esfriou bastante, hein? Já notei que esfriou bastante. Olha lá, tá vendo? Tá saindo tanto ventinho frio que tá... Então, quando vocês viram aí, né, saiu tanto ar frio que incomodou até o cachorro. Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido como que faz, né? Você pode usar esse ventiladorzinho aqui, ou comprar um ventilador mais forte, que tem primeira velocidade, já tá na segunda, e agora tá na terceira, ó. Olha o maravilha. Ou, se você ver que tá saindo pouco, você pode estampar aqui um pouco. Ah, o retado aí é... É vento pra todo lado. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E o bom também é que pode colocar no carro, né, gente? Se aqui dentro do quarto eu já senti que já esfriou bastante o baumau, coloquei aqui, imagina dentro de um carro, né? Um carro que não tem ar-condicionado. Então, vai tá ajudando bastante. O bom é que um ventiladorzinho desse, ele é 12 volts, né? Então, dá pra ligar até mesmo no carro mesmo, né? Então, ali no acendedor de cigarro, assistiu o atemismo na entrada USB, né? Dá pra poder tá usando. Beleza? Onde quer que você quiser. Então, aperta mais uma vez, ó. Desliga. Bem, aqui dentro, dependendo da situação, dá pra colocar gel seco aqui dentro, que demora bastante pra poder ficar dissolvendo, né? Derretendo. E dá pra pessoa colocar refrigerante, algumas coisas dentro também. Dá pra aproveitar o isopor de toda forma, né? O importante é a temperatura lá dentro. Então, isso daí vai tá ajudando bastante aí. Então, é isso. Os calosão que tá aí, ninguém tá aguentando, né? Então, tá aí esse exemplo aqui de ar-condicionado portátil para vocês. Totalmente caseiro. Tamo junto, gente. E um forte abraço. Alguém que fizer, né? Posta lá no Instagram, marca a gente lá, que aí eu vou tá repostando. Tamo junto!